Ai, minha tristeza, diz a ela que sem ela não pode ser Diz-me uma frase que ela merece, porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade, a caridade aqui Sem ela não é uma praça, uma beleza é só Diz-me uma frase que ela merece, porque eu não sei de mim, não sei de mim, não sei Mas se ela voltar, se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca Pois há menos beijinhos, há nada no mar O que os beijinhos que eu dei na sua boca Eu entro nos meus braços, nos abraços De acendimento de abraços, apertado assim Colado assim, calado assim Abraços de beijinhos, de carinhos, sempre é fim Quero acabar com esse negócio de você viver sem mim Vai, minha tristeza, diz a ela que sem ela não pode ser Diz-me uma frase que ela merece, porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade, a caridade aqui Sempre é uma frase que ela merece, porque eu não sei de mim, não sei de mim, não sei Mas se ela voltar, se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca Pois há menos beijinhos, não sei de mim, não sei de mim, não sei de mim Quero acabar com esse negócio de você viver sem mim Não quero mais esse negócio de você viver sem mim Vamos deixar esse negócio de você viver sem mim